Então, meus amores, hoje nós estamos aqui para falar a respeito de um tema que eu acho muito importante, que é as barreiras autoimpostas que nos impedem de amar. E eu achei isso muito interessante, eu procurei associar duas palestras dentro dos ensinamentos do Patchwork, a 107 e a 128, e eu vou procurar, então, passar alguma coisa para vocês, tá bom? E a gente pode depois discutir um pouquinho, ok? Então, antes de tudo, eu quero convidar cada um de vocês a colocar as duas mãos no coração, isso, no peito, amplamente, sentir uma leve pressão das mãos para ancorar a presença no seu corpo, no seu lugar. Fazendo respirações profundas, inspirando e expirando, vamos, então, nos alinhando com a nossa divina presença que habita em nosso coração. evocamos o campo de helpers facilitadores, o guia, a Eva, o campo de seres de luz responsáveis por esse trabalho, e, assim, nós pedimos o suporte e a aviança para mais um passo em nossa própria direção hoje. Vamos nos abrir para esse grande rótice de luz, receber as bênçãos que advêm dele, e que possamos estar na noite de hoje abertos para o próximo passo. Assim seja. Então, meus queridos, é interessante, né, esse tema. Barreiras autoimpostas que nos impedem de amar. Então, o amor, né, é tudo que nós mais desejamos, mais ansiamos. Viver com amor, sentir o amor no nosso coração, vibrar em amor, né, porque o amor é a base da felicidade, da plenitude, da alegria, né. Quando sentimos amor, nós estamos no fluxo, no fluxo da vida, da energia divina, né. Nós estamos expressando essa centelha que nós somos, que habita em nós, como filhos do divino, da luz. Então, nós temos essa herança, carregamos conosco essa centelha para expressarmos amor, serenidade, sabedoria, poder criativo, né. E o amor é o mais importante de todos esses atributos divinos. A partir dele e com ele, é que nós vamos poder usar a sabedoria e usar o poder criativo de uma forma muito construtiva. É preciso o amor, né. Mas, nós temos crenças equivocadas, que foram, nós fomos adotando ao longo da nossa vida, da nossa existência, por conta de experiências traumáticas, né, experiências que foram gerando ao longo da infância, foram gerando impactos e sensações desagradáveis, e foram gerando medo, né. E a partir daí, nós começamos a erguer barreiras, essas barreiras para tentar controlar a experiência do amor, com medo, justamente, de amar, com medo de se entregar a esse sentimento. E nós não temos uma consciência muito clara a respeito disso, né. Porque, a partir dessas experiências infantis, dolorosas, que a criança experimenta, né, com a sua mente infantil, nós começamos a compreender o mundo de uma forma imatura e geramos conclusões equivocadas, ilusórias, né, distorcidas da realidade. E, por conta disso, nós vamos carregando ao longo da vida essas crenças equivocadas, e isso nos faz sentir medo, isso nos faz sentir vergonha, isso nos faz sentir culpa, e, a partir daí, a gente começa a erguer essas barreiras, essas paredes que fazem com que a gente se afaste da experiência do amor pleno, né, da felicidade. Então, eu preparei algumas questões, alguns tópicos para discutir com vocês hoje. Nas palavras do guia, ele nos sugere que nós só vamos conseguir nos libertar dessas barreiras, quando a gente conseguir se conhecer mais, conhecer o funcionamento da nossa mente inconsciente, conhecer os sentimentos que nós reprimimos, ter acesso, de alguma forma, a esses flashes, dessas experiências, então, é preciso que a gente se abra para isso, que a gente busque, né, que a gente empreenda algum caminho de autoconhecimento, justamente para que, a partir daí, a gente acesse esses sentimentos que estão encobertos, que estão adormecidos, porque não basta as deduções intelectuais, essa compreensão intelectual, é necessário que a gente, de alguma maneira, sinta os sentimentos que a gente está reprimindo, né, que a gente acesse o medo, que a gente acesse, de alguma maneira, as frustrações, para que a gente possa realmente também entrar em contato com a força que nós temos, né, para poder a gente dissolver essas barreiras, essas defesas, né. Então, vamos lá, nós temos três aspectos, né, que, de acordo com os tipos de personalidade, a gente sabe que temos o tipo emoção, temos o tipo razão, temos o tipo vontade, né, então, esses tipos de personalidade, eles vão ter tendências de adotar determinados tipos de atitudes, né, de defesas, e constituir essas barreiras, né, que são autoimpostas, né, nós mesmos colocamos essas barreiras para não vivenciar o amor, com medo, por conta das crenças erróneas, com medo de expressar esse amor genuíno, achando que, com isso, de alguma forma, a gente vai estar a descoberto, né, a gente vai estar à mercê, né, e com isso a gente vai sofrer. Então, o primeiro aspecto é aquele que é o medo de amar e se sentir, então, aprisionado, aprisionado a quem a quem se ama, né, achando que, com isso, a gente vai estar fazendo sacrifícios além do que a gente pode. Então, essa ideia, essa crença, né, é que faz com que esse tipo reprima a sua capacidade de amar, o seu amor genuíno e, mesmo tendo muito desejo de atenção, né, porque, para esse tipo, a atenção representa amor, mas aí, essa pessoa reprime com medo de se sentir presa e aí, mas, como ela deseja amor, ela precisa, de alguma maneira, fazer algum investimento, então, o que é que ela faz? Ela começa a não oferecer um amor genuíno, né, ela começa a fingir, até de certa forma, que está amando e, para garantir, de alguma maneira, receber essa atenção que ela tanto deseja, né, só que, no fim das contas, lá por dentro, ela vai se sentir culpada por realmente não estar oferecendo amor genuíno, né, isso vai trazer sentimentos de falta de confiança em si mesmo, né, autodesvalorização, e aí, isso vai fazer com que essa pessoa aumente, né, essa atitude de fingir, de alguma maneira, de, através dessa, desse fingimento de, eu vou fazer, eu vou dar amor, ela terminar na realidade, manipulando o outro, porque, não é um amor genuíno, é uma tentativa de obter o amor do outro, né, na realidade, ela não está dando amor real, ela está tentando manipular, né, pela, pela crença infantil, né, de que ela precisa se proteger e não amar genuinamente. então, o que é que acontece? No final das contas, isso só aumenta a insegurança, a autoconfiança dela, fica cada vez mais abalada, né, e ela fica, no final das contas, ela fica presa a esse jogo, né, e termina que se submetendo ao outro, usando a máscara da submissão, se sacrificando mais ainda, se submetendo ao outro, que é tudo aquilo que ela não queria, né, mas ela, isso tudo por conta dessa crença equivocada, que ela precisa suprimir o amor, segurar e não ceder, não expressar o amor real, ela não pode, porque ela teme isso, né, então ela ergue essa barreira e fica funcionando dessa maneira, né, através de uma máscara, né, de submissão, onde ela realmente, no fim das contas, fica frustrada, né, porque ela não sente que realmente é amada e ela não sente a experiência do amor. Então, o guia diz que o remédio para essa atitude é procurar encarar os seus medos, encarar a a consciência imatura que leva a a buscar manipular a situação, buscar manipular o outro, né, encarar a auto, a baixa de autoestima, a baixa de autoconfiança e buscar verdadeiramente desenvolver uma autonomia, né, porque com o funcionamento da consciência imatura, o que é que acontece? a pessoa termina buscando do outro, buscando receber do outro o amor, buscando receber do outro a atenção, né, e dessa maneira ela acaba se auto abandonando, né, ela não dá atenção verdadeiramente para si, ela não observa realmente quais são as suas reais necessidades e ela acaba se submetendo ao outro, né, então a pessoa termina buscando receber do outro, né, e numa dependência afetiva, né, mas na realidade ela precisa dar a si mesma o que ela está mais precisando, atenção, né, desenvolver sua autonomia, buscar sentir o amor, expressar o amor sem a expectativa de que tem que receber do outro, né, porque senão ela fica presa querendo o tempo inteiro provar para si mesma e provar para o outro que ela é boazinha, que ela é prestativa, que ela merece aquela atenção, que ela precisa receber aquela atenção e e aquela se sentir assim necessária, sabe, se sentir prestativa, se sentir importante, se sentir necessária. Então, na realidade, é, esse é o primeiro aspecto, né, mas agora eu vou querer fazer, falar para vocês do segundo, de como é esse segundo aspecto, esse segundo tipo de personalidade, né, que é mais o tipo razão que utiliza, por medo de ser, medo de amar e de ser desaprovado. Então, ele atribui que se ele se doa, se ele se presentifica, se ele se manifesta como ele é, se ele se aceita como ele é, ele não vai ser aprovado. Ele liga ser amado com ser aprovado. Na realidade, esse tipo, ele busca pertencer a um mundo superior. Ele acredita, ele deseja que pertencendo a um mundo superior, ele vai receber essa aprovação que ele tanto deseja. e aí ele desenvolve, por medo de amar e de ser desaprovado, ele desenvolve atitudes de distanciamento, de indiferença, de isolamento, porque ele não quer ousar se mostrar, não quer ousar dar sua opinião, dizer não, dizer não, não é? Então, ele não quer se mostrar como ele é, porque ele teme, esse tipo teme, a desaprovação, a frustração da desaprovação. então, ele vive eternamente na busca dessa aprovação, porque ele sente que se ele é aprovado, então ele está seguro, ele garante para ele a sensação de que é amado, né? Então, parecendo superior, parecendo uma pessoa muito importante ou especial, imagina que dessa forma ele está protegido da frustração, da desaprovação e evita o sentimento de rejeição, de se sentir rejeitado. Então, esse aspecto é muito interessante, não é? Porque o guia fala que o remédio para essa barreira, para que ela possa vir a ser dissolvida, trabalhar com essa crença, não é? De que tem que evitar a desaprovação, senão ele não vai ser amado e assim vai sentir o sentimento de aniquilação. Então, o remédio é encarar e aceitar a sua condição humana como um ser humano, perfeitamente imperfeito. Todos nós somos perfeitamente imperfeitos. Estamos no caminho do desenvolvimento, estamos aprendendo a lidar com as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas distorções, e com isso, à medida que ele aceita que ele é igual a todo mundo, que ele não é como um Deus, um ser superior, ele é igual, exercitando a humildade, então essa barreira começa a se dissolver, porque ele precisa aprender a dar a si mesmo essa auto-aprovação, eu sou um ser humano, e eu aceito que sou imperfeito, como qualquer um, como todos os seres humanos, eu sou igual a qualquer um, qualquer ser humano, esse é o remédio, nessa hora esse ser ele começa então a relaxar, a dissolver essas barreiras, ele começa a dar para si mesmo, a partir da auto-aceitação, a dar para si mesmo auto-valorização, e a partir daí então com auto-aprovação, porque ele se aprova sendo um ser humano que está a caminho do desenvolvimento, então dessa forma então ele vai dissolvendo essas barreiras de distanciamento, de isolamento, de frieza que ele coloca entre ele e o outro, entre ele e o mundo, e assim ele vai poder, essa pessoa vai poder verdadeiramente se abrir para dar amor, para amar, e só então ela também vai se abrir para receber o amor do outro, sem o medo de ser desaprovado, né? Então essas barreiras começam a se destruir, de se dissolver, na verdade, dessa maneira, isso é um longo caminho de desenvolvimento, não é assim de uma hora para a outra que essas coisas acontecem, que essas barreiras começam a ser dissolvidas, mas a partir dessa compreensão e a partir também de um trabalho profundo, diário, de meditação, de buscar essas raízes, buscar, assim, na minha história, como é que isso aconteceu, em que situações eu comecei a sentir isso, esse medo de ser desaprovado, né? E de com isso me sentir desvalorizada, então começa a chegar e a pessoa começa a fazer ajustes em relação a essas cenas do passado, a essas crenças, porque começa a perceber que não era exatamente daquela maneira que ela concluiu no passado, né? Que não era bem assim, por causa de algo que ela fez errado ou de uma falha, algo que ela disse, uma bobagem, não é por conta disso que ela não pode se amar verdadeiramente e não pode se entregar à experiência do amor, na medida que ela desenvolve aprender a lidar de uma forma mais madura com as experiências de desaprovação na realidade e aceitar essas experiências da vida e sem com isso ela se sentir ameaçada, não é? Aniquilada. Então, não é boa ela aceitando aquilo porque ela mesma está dando para si mesma essa autoaceitação. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito da maneira que eu sou. E eu vou fazer o meu melhor. e eu mesma vou me aprovar. Então, essa é a voz do adulto, da consciência do adulto que habita em nós. Então, a consciência infantil começa a crescer, ela começa a se desenvolver, o adulto vai assumindo esse lugar e aí essas barreiras vão sendo dissolvidas. naturalmente, uma experiência atrás da outra, um passo atrás do outro, no caminho do autoconhecimento e da autotransformação. E a metodologia PEPORC ela é muito afetiva, ela é muito eficaz, é muito esclarecedora para que a gente possa trilhar esse caminho para voltar a nossa verdadeira natureza, a nossa essência mais profunda para voltar a vivenciar quem nós verdadeiramente somos. É um caminho que nos possibilita permitir uma autenticidade, a gente ser verdadeiro com a gente mesmo, sem disfarces. Então, a gente vai dissolvendo essas barreiras. Um outro aspecto que ele fala é o medo de amar e não conseguir ser capaz de realizações e com isso sofrer as frustrações de não ser capaz de realizações, as frustrações da impotência, e não ser capaz de lidar com determinada situação, não ser capaz de fazer acontecer e se sentir impotente. Então, esse aspecto leva a pessoa a uma ameaça de ser desrespeitado. Então, se eu não consigo realizar, se eu não consigo fazer acontecer, eu posso ser desrespeitado. E aí, ela não sentir a experiência do amor, sentir medo de amar e correr o risco de ser desrespeitado, se não conseguir realizar. Então, essa pessoa, ela termina gerando atitudes impositivas, atitudes coercitivas, ela termina tentando a todo custo fazer acontecer do jeito que ela quer, porque ela quer sentir que tem o controle da situação. Ela quer sentir que todo mundo vai respeitá-la, porque ela conseguiu ter o controle. Dessa forma é que ela se sente segura para fazer qualquer demonstração de amor. Mas, na realidade, lá no fundo, essa pessoa, ela sabe que isso é com muito esforço, porque ela está vivendo o tempo inteiro o medo de não ser capaz de controlar, o medo de não ser capaz de realizar, o medo de sentir a frustração da impotência. e com isso, então, essa pessoa luta desesperadamente para garantir que ela tem esse lugar. E aí, ela ergue essa barreira, que é uma barreira através da agressividade, através dessas atitudes impositivas, e assim ela se distancia do outro, na realidade, achando que dessa maneira ela está garantindo ser amada. Mas, na realidade, não. Na realidade, ela também está criando um distanciamento do outro. Então, aí o guia diz que o remédio para esse tipo de barreira, é a pessoa começar a refletir e aprender a lidar de uma forma madura com as experiências de frustração, de não realização. Ela começar a dar para si mesmo o respeito que ela tanto deseja que chegue do outro. Ela se considerar uma pessoa que se respeita, independente de se ela é capaz ou não de controlar uma situação ou de fazer acontecer. E ela experimenta isso aprendendo também a respeitar, a desenvolver o respeito pelo outro. também desenvolver o respeito quando o outro não faz do jeito que ela quer que seja feito. O outro não realiza da maneira que ela quer a todo custo que seja feito. Quando ela aprende a respeitar as limitações dos outros, as imperfeições também dos outros, as incapacidades dos outros, então desenvolver esse respeito pelo outro. É muito importante. Então mais uma vez a questão de ela dar a si mesmo aquilo que ela tanto necessita que o outro lhe dê. O respeito a si mesmo, mesmo que não controle todas as situações, porque isso é uma ilusão, que não faça tudo, não realize tudo, não seja capaz de tudo, ela merece esse autorrespeito, então dessa forma ela começa a dissolver essas barreiras e se aproximar do outro e relaxar, então ela vai começar a abrir mão de uma superatividade que antes ela fazia em prol dessa garantia de evitar a frustração da impotência. Então vejam que interessante como ao longo do tempo sem perceber por conta de crenças que a criança vai gerando por experiências que ela não consegue digerir muito bem e que ela começa a lançar para o inconsciente e ficar apenas com a conclusão errônea daquela situação. Então, por exemplo, uma criança que de repente ela em algum momento de sua vida ela recebe do pai ou da mãe uma crítica muito severa ela pode criar uma impressão na sua alma de que ela foi desaprovada e que ela não é amada e a partir daí ela lutar desesperadamente generalizar isso para todas as situações da vida e lutar para se sentir uma pessoa tão superior que não vai ser atingida por nenhuma crítica mas assim ela se distancia ela fica indiferente ela esfria e ela não está verdadeiramente se presentificando verdadeiramente se doando numa relação com outra pessoa com a vida com o mundo e assim por conta dessas crenças ela vai erguendo essas barreiras e mais ainda ela vai vivenciando na vida a dor da a dor da rejeição que ela tanto teme porque ela mesma começa a se excluir ela se exclui com essa indiferença esse distanciamento ela mesma termina propiciando para si o que ela tanto teme vivenciar e aquela pessoa também que ergue a barreira de se submeter muito se sacrificar muito em prol de querer se doar demais para o outro mas que não é uma doação real verdadeira genuína de amor é mais para obter do outro atenção para garantir de alguma forma que o o outro líder de exença garanta que vai estar com consigo né então essa pessoa na realidade através dessa submissão muitas vezes ela se torna uma pessoa gajosa uma pessoa é como é que se diz que a outra pessoa não vai desejar tanto ter aquilo né e a outra pessoa termina fazendo o jogo dela que ela tenta evitar né de manipulação né a outra pessoa muitas vezes entra no jogo e ela nem sabe mas por que acontece isso comigo eu me dou tanto e o o termina me usando só me usando mas na verdade eu não estou sendo amada né não estou sendo realmente é desejada pra ser fazer parte né da vida daquela pessoa aquela pessoa termina que nem me valoriza tanto né nem está realmente me buscando me amando por que porque é uma atitude que não é real né essa submissão na verdade é uma manipulação através da submissão desejar aprisionar o outro né pra que garantir que o outro vai lhe dar o que ela quer então termina que ela vive as frustrações né dessa que ela tenta evitar né e também o o mecanismo da da barreira da da agressividade da barreira do controle né que é levantado um poder distorcido dado em relação a garantir ser respeitado e garantir ser visto como aquela pessoa que realiza que faz acontecer isso também gera que no fundo aquela pessoa não vai ser verdadeiramente respeitada pode até ser uma pessoa obedecida digamos assim mas não vai ser uma pessoa verdadeiramente respeitada então é o guia sugere que no caminho do autoconhecimento a gente mergulhe né mergulhe no a gente busca essas respostas o que é que me leva a agir assim o que é que me leva a me defender de amar o outro né imaginando numa crença distorcida que se eu faço esse movimento de me abrir para expressar o meu amor genuíno para o outro eu vou me enfraquecer eu vou sofrer frustrações o que é que me leva a buscar essas atitudes que na realidade só vão levar a gente a sofrer né as frustrações elas não vão evitar bom isso é uma ilusão eles vão levar para que a gente acabe vivenciando a frustração então meus queridos é ele o guia sugere que a gente medite todos os dias em busca dessas dessas razões mais profundas para que a gente traga os sentimentos que a gente já viveu um dia também lá atrás à tona para que a gente possa compreender essas defesas que nós erguemos né para nos evitar amar como se o amor genuíno e verdadeiro fosse uma ameaça a gente abre mão da prepotência abre mão do orgulho que nos faz querer ser superiores abre mão da da onipotência né de querer que tudo está sobre o meu controle a todo custo eu quero garantir isso abrir mão da manipulação né querer manipular o outro para garantir que o outro vai estar por conta do medo das frustrações então à medida que a gente se abre para lidar aprender a lidar com as frustrações na realidade a gente vai estar se fortalecendo né e assim a gente vai desbloquear o caminho para que a gente possa cada vez mais manifestar o amor genuíno que habita em nossos corações nós temos um tesouro um tesouro infinito dentro de nós de amor de sabedoria de poder criativo né que nós carregamos por conta da nossa essência divina da centelha divina que habita em nós e nós mesmos é que colocamos essas é camadas né encobrindo isso com medo de vivenciar isso mas na realidade nós podemos sim dissolver essas barreiras isso é é um direito nosso de nascença de nascimento como seres divinos né é um direito nosso vivenciar esse amor experimentar o dar e receber que é um anseio do adulto saudável que vive em nós então é preciso que a gente trabalhe em cima disso é preciso que a gente se abra que a gente intencione realmente vencer essas barreiras é preciso que a gente medite todos os dias que a gente reveja o nosso dia como foi o nosso dia como foram nossas reações emocionais diante do das das atitudes dos outros em relação a nós né se nós nos sentimos frustrados ou ameaçados e aí a partir daí a gente começa a ver qual é a crença que está por trás dessa ameaça né é verdade que é porque essa pessoa agora não está aprovando uma ideia é a minha é verdade que isso significa que eu não posso amar e me amar por causa disso e que essa pessoa também não vai me amar por causa disso então tudo que a gente começa a orquestrar em torno de uma mudança de padrão que a gente foi adotando ao longo desse tempo todo né é muito importante é um investimento mas é preciso uma decisão o guia diz que a gente precisa intencionar vencer essas barreiras dissolver intencionar e decidir que a gente quer abrir o coração para amar para expressar tudo isso que a gente carrega aqui né verdadeiramente é eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta se ficou alguma dúvida alguma coisa que vocês gostariam de perguntar para que eu possa tentar esclarecer ok quando nós nos abrimos para leituras assim edificantes leituras que nos auxiliam a nos conhecermos melhor né investigar investigarmos melhor o nosso funcionamento tá o funcionamento da nossa mente consciente subconsciente então isso é muito importante porque isso faz com que a gente dê mais um passo na nossa própria direção né na direção desse tesouro que nós temos dentro de nós no nosso coração né e muitas vezes a gente se distrai na vida a gente procura atitudes assim se distanciando do nosso mundo interior né então é muito importante que a gente também procure mergulhar no nosso mundo interior e refletir investigar o nosso funcionamento para que a gente possa efetuar as mudanças né que vão nos auxiliar a viver de uma forma mais plena mais feliz mais abundante é sentir a paz né que é do nosso direito como seres divinos né filhos do do altíssimo vivenciar uma vida plena e feliz mas se a gente não investigar isso então é como se a sujeira continuasse embaixo do tapete né porque por mais que a gente arrume limpe aquelas questões vão estar ali no nosso subconsciente e no nosso inconsciente ativadas atuando né e essas barreiras elas não vão se dissolver mas na medida que a gente investiga que a gente busca essa compreensão então a gente vai realmente poder dissolver vai realmente poder transformar né nos transformar e transformar a nossa vida então a gente vai se abrir para a experiência do amor vai aprender a amar a cada passo a cada momento que não é uma coisa fácil né porque a gente vai estar vencendo defesas a gente vai estar indo de encontro a essas defesas que nós construímos ao longo das nossas vidas mas na verdade a cada passo que a gente foi experimentando o amor brotando em nós a capacidade de superar qualquer frustração sem que essas frustrações nos aniquilem a gente sentir que a gente só vai se empoderar cada vez mais a gente vai se empoderando crescendo e se entregando a experiência do amor cada vez mais a gente não vai temer amar e naturalmente consequentemente nós vamos cada vez mais sendo amados também experimentando também receber amor quanto mais amor a gente conseguir emanar expressar e emanar na nossa vibração mas a gente também vai sentir o amor que vem do outro mas que vem principalmente de nós mesmos nós mesmos nos amando nos aceitando como somos nós mesmos nos aprovando nós mesmos nos dando atenção e nós mesmos nos respeitando e só assim através dessas atitudes o adulto em nós né experienciando essa dimensão do adulto é que nós vamos poder transformar a nossa vida para que ela também traga a vida o destino o mundo também traga para nós essa vida mais plena então meus amores eu acredito que nós já estamos chegando no nosso tempo e que nós precisamos encerrar o nosso encontro né eu quero trazer hoje para vocês a bênção do guia né que como vocês sabem o patchwork é uma metodologia que se baseia em 258 palestras deixadas né através canalizadas por Eva Pierre-Racos e na palestra 107 em todas as palestras o guia nos dá bênçãos e ele diz que nós nos fechamos a receber os fluidos das bênçãos e do amor que nós temos direito e que estão constantemente sendo emanados para nós do mundo de luz do mundo de Deus né do mundo de amor e de liberdade ele diz que nós por conta dessas barreiras a gente termina bloqueando e não nos abrindo realmente para receber essas bênçãos mas em todas as palestras ele ele traz bênçãos e eu vou ler aqui a palestra 107 as bênçãos mais uma vez uma calorosa corrente de amor está indo em direção a cada um de vocês façam-se interiormente calmos detectem seus medos suas defesas suas vergonhas seus embaraços suas resistências aos sentimentos quando fizerem isso esse fluxo será muito mais capaz de atingir vocês ele enviará alguns aspectos de sua força para os seus corações e preencherá vocês com luz força e esperança estejam estejam em paz estejam em Deus essas são as bênçãos da palestra 107 isso que possamos então absorver essas bênçãos derramadas para todos nós para cada momento das nossas vidas possamos nos alinhar a esses centros de luz que habitam em nossos corações recorrer a eles a ele em cada momento não só nos momentos difíceis de aflição como também nos momentos de alegria de prazer para a gente desfrutar né sentindo a força desse campo de luz e a força desse coração sagrado que pulsa dentro de nós para que a gente possa emanar cada vez mais com mais energia com mais intensidade para toda a humanidade esse amor ao nosso redor e para toda a humanidade e também para a nossa criança interior na medida que a gente se trabalha a gente também está trabalhando com essa criança interior para ajudá-la a relaxar a vivenciar a alegria a vivenciar a espontaneidade a confiança no mundo a confiança no mundo melhor isso tudo nós mesmos vamos estar emanando para ela o nosso eu adulto emanando para a nossa criança interior nós mesmos vamos estar nos dando para ela dando a nossa presença o nosso amor a nossa aceitação de aceitarmos exatamente como ela é e como nós somos nesse momento do tempo a nossa aprovação o respeito e assim nós estamos cada vez mais desenvolvendo auto aceitação auto aprovação auto valorização auto respeito e cada vez mais estamos dando para nós mesmos a atenção que nós precisamos o amor que nós precisamos ou seja nós mesmos não estamos nos abandonando estamos presentes aqui e agora para nós mesmos isso é amor isso é a experiência do amor vivo genuíno e só a partir dessa experiência pessoal com esse amor genuíno que nós podemos também dar oferecer a gente só pode oferecer ao outro aquilo que a gente também oferece para si mesmo quero me despedir de vocês nesse momento eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que pôde estar comigo nessa noite quero também finalizar agradecendo a esse campo maravilhoso de luz que nos envolveu durante todo o nosso encontro agradecer a egrégora do Petwork aos guias aos mestres ascensionados aos anjos a todo todo o suporte que nós tivemos hoje agradecer a presença de vocês então boa noite até outra oportunidade gratidão e aí Obrigado.